Hum, que sempre existiu gays e lésbicas nas igrejas católicas, evangélicas, a gente sempre soube. Cantores, então, todo mundo sabe. Mas hoje em dia tem se aberto mais esse leque e você vai conferir nesse vídeo oito cantores super conhecidos, famosos, católicos, evangélicos, que são coloridos e muita gente gosta. E também algumas polêmicas. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, no bloco social. Começando. E se eu passar pelo vale, comigo estará... A gente começa o vídeo, então, pelo Elias dos Santos. Ele que é um cantor gospel, evangélico. E um dia, no programa Raul Gil, do SPT, onde ele foi revelado, ele falou sobre sua sexualidade. Ele se diz gay, mas não praticante. Ele não fica com nenhum homem. Prefere se dedicar à sua música e levar muita alegria para seus sonhos e também para a sua igreja. Pode ou não pode ser um gay não praticante? O que é que você acha? Já o cantor Bruno Camurati tem cerca de 50 mil seguidores nas redes sociais e iria cantar no festival Hallelujah, um dos maiores da igreja católica do mundo. Bom, ele ia. Depois que se assumiu gay na Semana da Parada Gay de São Paulo, ele teve vários de seus shows cancelados, sem justificativa. Bom, muita gente acha que foi por esse motivo. E você? Pode ou não pode um cantor gay cantar na igreja católica? Já a JA ficou famoso desde criança cantando no programa Raul Gil, lá do SPT, e muita gente adorava. De repente, o menino ganhou o M latino como uma das vozes mais queridas, mais bonitas, e apareceu como uma mulher trans. Claro que o público LGBTQIA+, apoiou ele nessa decisão. Ele até mudou seus documentos. Mas o público evangélico, ah, o público evangélico, parece que não gostou muito dessa decisão do JA. Mas ele deveria continuar gospel sem gostar, sim ou não. Pode ou não pode. Já o Lucas Santos é filho da cantora Eixla, super famosa no mundo gospel, evangélico, e sobrinho do pastor midiático Silas Malafaia, um dos mais ricos do país. Pois é, ele agora é a drag Peridote, que faz muito sucesso nas redes sociais. Muita gente já discutiu esse assunto. A mãe aceita o filho do jeito que ele é. Já muitos evangélicos não aceitam o cantor nessa decisão. Será que pode ser filho de cantora evangélica e se tornar uma drag queen super famosa? Pode ou não pode. Só que a coisa vai tomando uma escala cada vez maior, né? Isso eu também coloco na mão de Deus para as coisas acontecerem. Eu sou assim. E daí agora estão me cobrando de repente fazer um trabalho direcionado, cantando realmente cantando realmente esses hinos de louvor, que eu me identifico muito. Tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei. Já o cantor Marcelo Augusto, famoso nos anos 80 e 90, muita gente achava que ele fosse o namorado do Gugu Liberato e até hoje ele não fala direito sobre esse assunto. Ultimamente ele está casado com um homem já há um bom tempo e vem frequentando igreja evangélica. Inclusive tem pensado em lançar um CD ou músicas evangélicas já atendendo o pedido do público da sua própria igreja. Será que vem por aí um cantor gospel gay casado com um homem lançando música evangélica? Será que o público evangélico vai gostar disso? A gente fica torcendo que sim. E você? A cantora Priscila Alcântara não é lésbica, não é bissexual, não fala sobre o assunto, mas sempre apoiou a causa, mesmo quando era uma cantora ainda iniciando sua carreira no mundo gospel, recém saída do Bom Dia e Companhia do SBT, ela sempre apoiou a causa. Dizem alguns evangélicos que depois que ela participou de programas da TV Globo, tem feito mais amizade com o público da Globo, ela mudou de vez. A cantora diz que aceita as pessoas como elas são, como elas nasceram, e não como algumas pessoas querem que as pessoas sejam. Você concorda ou discorda da Priscila Alcântara? O cantor Gil Monteiro também passou pela situação à mesa do Bruno Camurati. Ele tinha vários shows em festivais católicos e várias dioceses no país inteiro, cerca de 50 mil seguidores também do Instagram, e teve seus shows cancelados, depois que muita gente descobriu que ele é casado com um homem há cerca de dois anos, um relacionamento de oito anos. Vários shows dele desapareceram da agenda, e o cantor veio a público reclamar. Como assim? Me doei tanto a igreja, fiz tanto pela igreja, de repente, só porque as pessoas, o público descobriu que eu sou gay, eu não valho mais nada? Pode ou não pode? Tem também nesse vídeo a cantora Rosânia Rocha, ela que é casada com a Lana Hoder, elas que são pastoras da igreja Cidade Refúgio, que tem sede em São Paulo e tem outras por todo o país. É uma igreja inclusiva, que aceita gays, lésbicas, travestis, e vem ganhando espaço cada vez mais. Rosânia, depois que casou com o Lana Hoder, tem se dedicado à família e se dedicado à igreja. Cada vez mais conseguindo fãs às redes sociais e também adeptos à sua igreja. Nesse vídeo, o Vitor Hugo, que é cantor, que não lançou muitos CDs, muitas músicas nas redes sociais, mas vem cantando na Igreja Batista e tem muitos seguidores nas redes sociais. As pessoas adoram ver o Vitor Hugo cantando e em cantando. Ele diz que Cristo não tem essa coisa de ser gay, de ser lésbica, que para ele, Cristo é felicidade, Cristo é vida, Cristo é amor. E você? O que é que você acha? Você frequentaria uma igreja que aceita gays cantando no altar, lésbicas, todo mundo feliz, todo mundo junto e misturado? Sim ou não? Qual a sua opinião? Deixe a sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Não esquece, causa um debate aqui que a gente quer conversar. Bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.